Fala meus queridos, então nesse vídeo a gente vai ver aí se funcionou a limpeza que eu fiz no sensor das câmeras, eu não sei se você viu no vídeo passado que eu gravei, mas eu limpei o sensor das câmeras de forma muito caseira né, com o que eu tinha aqui em casa mesmo, acabei jogando álcool no sensor das câmeras e eu não sei muito bem se funcionou né, mas a gente vai começar a fazer o vídeo agora para poder testar essa câmera e a câmera que eu trouxe aqui para gente começar foi a D40 né, que foi uma das duas câmeras da Nikon que eu gravei o vídeo e sinceramente eu não sei se funcionou, depois que eu limpei que eu vi que deu uma aliviada ali, eu nem olhei mais seriamente para as câmeras, eu vou realmente fazer as fotos e ver ali na íntegra se funcionou ou não, eu me conheço então não quis olhar mesmo a câmera antes né, porque senão se eu visse alguma coisinha ali ia acabar desanimando e talvez esse vídeo nem saísse aqui no ar né, então eu resolvi sair para fazer foto com essa câmera e a gente vai ver junto aí se melhorou alguma coisa ou não, enfim, se você não viu o vídeo que eu tô jogando álcool no sensor das câmeras para limpar, eu vou deixar o card aí no final do vídeo para você logo assim que terminar e assistir esse já ir lá ver né, foi um vídeo bem bacana né, deu um cagaço danado para fazer esse negócio, mas sei lá, eu tô com esperança que vai dar certo. Então voltando para a câmera, a câmera que eu trouxe aqui foi a Nikon D40 né, ela é uma câmera que já é bem antiga, bem antiga mesmo, é uma câmera de 2006 né, ela tem 6 megapixels, é uma câmera cropada né, ela não não é um sensor full frame, não é um sensor inteiro né, tem o ISO de 200 até 1600, pelo fato de ser uma câmera mais antiga você acaba não podendo exagerar muito nesse ISO, digamos que se você passar de 400 ali a câmera já começa a apresentar bastante granulação né, o ruim dessas câmeras antigas é isso, então você tem que saber fotografar um pouco mais para conseguir os resultados né, sem ter tanto grão, se isso não for digamos assim em sua intenção né, porque grão também é estética, tem gente que gosta, enfim. Ela faz 2.5 fotos por segundo, que é um número bem baixo né, para a atualidade, mas assim, você não adquire uma câmera dessa, por exemplo, eu não adquiro uma câmera dessa buscando que ela faça tudo, eu realmente adquiro sabendo que é um equipamento antigo, eu já conheço das limitações dele e é assim, eu tenho esse tipo de equipamento para hobby né, para fazer fotos sem compromisso né, sem toda aquela precisão de qualidade, porque senão acabava pegando equipamento mesmo bom para fazer a coisa de forma mais séria, mas não é o caso, não é a proposta. Ela usa cartão SD né, não é o Xtreme né, que às vezes alguma dessas câmeras usam, então é mais fácil você conseguir um cartãozinho. O monitor dela é de 230K né, então é muito baixo a resolução, é realmente só para você confirmar ali se o seu que foi bem batida, nada para ficar checando detalhe ou principalmente diferença de cor, contraste, é uma tela que ela vai só vai te fornecer o básico. E junto com a câmera eu trouxe uma lente da Young Null né, é uma lente fixa, é uma 50mm f1.8, digamos que ela é uma paralela, uma versão mais barata da 50mm da Nikon, e aí você pode ter uma opção mais barata né, para usar. Então assim, eu achei legal esse kit, por quê? Porque a gente tem uma câmera bem mais velha né, e aí a gente quer justamente testar a qualidade dela, para ver se ela vale a pena aí em 2024, digamos assim, para ver se o sensor também limpou de vez né, com o que eu fiz. E eu não quis colocar uma lente muito boa na câmera, justamente para a gente ver realmente se a qualidade dela ainda vale a pena, porque digamos assim, se eu colocasse uma lente muito boa nessa câmera, eu estaria sustentando a qualidade dela com a lente né, então eu resolvi pegar uma lente bem baratinha, para a gente realmente ver se a câmera está valendo a pena, se com um kit básico você consegue fazer algumas fotos legais com ela, beleza? Então é isso aí, eu vou sair para testar na rua essa câmera né, e aí eu vou mostrando para vocês o resultado aí, conforme eu for conseguindo as fotos, eu vou colocando na tela aí para vocês acompanharem direitinho aí como é que vai ser, bora lá! Então e para testar a câmera, eu acabei aproveitando aqui o caminho que eu estava fazendo, e parei aqui na estação da Sé, né, então vou tentar fazer algumas fotos aqui do metrô, das pessoas, aí logo assim eu vou seguir para o meinho da Liberdade, próximo de casa, e aí eu já finalizo os testes, bora lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E cara, se eu puder dar uma dica Pra quem gosta de fazer esse tipo de foto E de repente tem algum tipo de dificuldade É que tem que ter paciência Não adianta você ficar procurando A foto com a câmera na mão Fotografia de rua É muita paciência, é muita observação Então o melhor que você pode fazer É guardar a câmera Procurar o enquadramento Olha bem o lugar, observa bastante E quando você achar esse enquadramento Você fica lá esperando Você senta lá e espera Que uma hora alguém legal vai passar pelo seu enquadramento E aí você faz a foto É sempre melhor você fazer Principalmente fotografia de rua Ou de paisagem Quando você tem uma pessoa presente nessa imagem Porque aí você consegue dar assim Ficar algo mais humanizado Você consegue dar a impressão do tamanho do local E digamos assim Que a imagem fica mais dinâmica Então é isso cara, paciência Eu tô aqui buscando uma foto faz um tempo E tô aqui esperando Meus amigos Por mais que eu venha aqui Eu não me canso de olhar essa catedral Puta que pariu É muito bonito isso aqui É doido Pena que é mal cuidado Agora eles tentaram dar uma revitalizada De um jeito meio esquisito Mas mesmo assim O centro de São Paulo em si Tá muito mal cuidado Vou ver se eu consigo fazer umas fotos aqui Mas eu não vou demorar muito Porque eu não gosto de ficar aqui com câmera e tal Apesar de ter um policiamento aqui Mesmo assim ainda é um local Meio zoado assim Pra ficar andando Esses equipamentos Então É melhor não ficar muito tempo por aqui não Vou ver se eu faço umas fotos da catedral E faço rapidinho Último agora eu vou tentar fazer Umas fotos de frente Eu vou ter que ir até lá embaixo Então eu não vou gravar E aí eu vou tentar fazer uma foto de frente Aqui na catedral E depois nós vamos pra casa É meus amigos Infelizmente não vai ser dessa vez Que eu vou conseguir fazer uma foto de frente Porque tá aí né O carro da O posto da polícia tá bem na frente Então não vai dar pra eu pegar ela frontal não Eu ia descer até ali ó Lá embaixo Pra poder pegar uma Uma foto frontal mesmo Pelo menos tentar pegar ela toda Com a cinquentinha aí Não sei se eu ia conseguir Mas Era o plano Mas pelo visto vai ficar pra próxima né Pronto Missão cumprida Agora a gente vai ali na liberdade Fazer umas fotos ali rapidinho Só pra Fechar os testes E aí a gente vai pra casa Pra ver as imagens Como é que ficaram Beleza? Bora Cara Diga-se de passagem Eu nunca usei essa Essa lente da Yongnu Né Primeira vez que eu tô usando ela Pra Nikon agora E Assim que eu tirei Uma das primeiras fotos assim Eu achei bem bonito A profundidade de campo Que ela dá Né É porque assim Nossa A minha cinquenta da Canon Nem dá isso Sabe Então não sei se foi impressão minha Pelo LCD Ou se realmente O buquê dela é diferenciado É bonito A gente tá aqui na Catedral da Sé Nas fotos dela E a gente tem que ir pra lá Aquele desenho ali Aquela arte Tá vendo aquele senhorzinho ali Olha só a foto Ela vem de fazer dele Ainda pouco eu fiz uma parada Que eu não sei Se eu devo me sentir mal Ou não Porque Eu tava andando Na rua E as vezes eu olho alguém Assim eu só abaixo a câmera Né E clico Sem olhar E aí apareceu um ceguinho Estiloso Cara Com óculos vermelho Aí eu não aguentei Cara Eu peguei e tirei a foto Só que eu não sei Se eu devo me sentir mal Porque eu fiz foto De um ceguinho Ele não ia ver Que eu tava tirando foto dele Saca Mas ele era muito estiloso Cara Então eu não aguentei E fiz a foto Dá uma olhada aí Então comenta aí Se eu devo me sentir mal Ou não Juro que não foi maldade Cara Mas eu queria Tava muito massa A Mora tá brincando aqui Com um negocinho Resolver jogar A pelúcia dela Pra cima Agora Porque eu tô gravando vídeo E aí Agora eu quero saber de você Se você acha que vale ou não Comprar uma câmera dessa Em 2024 Lembrando que a gente Tá falando de hobby Nada de trabalho sério Nada de buscar Qualidade de imagem De fotografar Mas por diversão Me diz aí O que você achou Comenta aí Se você acha que valeu a pena E a gente já viu aí Que as imagens Não ficaram livres do fungo Infelizmente O fungo continuou Na imagem Eu já tava desconfiando Disso na verdade Porque quando eu tava Passando o álcool Eu vi que Existe uma tela Em cima do sensor Da câmera Né E eu percebi Que o fungo Tava abaixo Dessa tela Então Mesmo que eu passasse Álcool bastante Ali O fungo não ia sair Porque eu não tô Alcançando ele Com o cotonete Então Eu cruzei os dedos Pra eu estar errado Quando eu fotografiei a imagem Principalmente essa do ceguinho Que dá pra ver bastante Vou mostrar agora Eu vi que o fungo Tá aí Tá do mesmo jeito Mas Mesmo assim Eu acho que valeu a pena É uma câmera legal Você pode ver no vídeo Que nem toda foto Esse fungo apareceu Pelo menos ele não aparece Não fica tão evidente Só em alguns casos Então eu acho que valeu Muito a pena E aí eu quero que você me diga Se você acha que valeu a pena Também Se você gostaria De ter uma câmera dessa Enfim Comenta aí Dá um like no canal Já começa a seguir Ativa o sininho Preciso crescer com esse canal Me ajudem Valeu Muito obrigado Tchau tchau